Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Hoje eu trago pra você uma oração infalível, poderosíssima, na força da minha poderosa, gloriosa Mestra, Maria Mulambo. Se você está sofrendo porque foi abandonada pelo seu amado ou por sua amada e não sabe mais o que fazer, pra que o seu amor volte novamente para a tua vida, para os teus braços, faça essa oração. Maria Mulambo vai buscar onde ele estiver e com quem ele estiver. E se ele já estiver com outra ou outra, ou se ele estiver com outra ou ela estiver com outro, Então, a partir da hora que você fizer a oração, vão te separar. Consegue entender? A mente, o coração da pessoa amada vai ficar voltado somente pra você. É uma oração mágica, poderosa, infalível, que você deve fazer por 21 dias e deve compartilhar também esta oração. A pessoa amada vai vir completamente apaixonada aos seus pés, pra que vocês possam ter uma vida feliz daqui pra frente, com a proteção de Maria Mulambo. Nesse exato momento, eu lhe invoco e evoco. Para que vós possa, em 24 horas, trazer o meu amado de volta. E se ele, fulano de tal, estiver com outra mulher, que abandone agora e volte para mim completamente apaixonado. Porque sei que esta reza, esta oração, é uma oração pra torturar a mente de fulano de tal Maria Mulambo, vós é poderosa, vós é mágica, vós é fiel, vós não deixa ninguém sem atender. Vós, Maria Mulambo, poderosa em realizar os desejos de quem sofre por amor, por isso eu confio em vós e por isso eu entrego a vós, fulano de tal. Para que vós faça na mente de tal, uma tortura de amor e que ele venha correndo para os meus braços, completamente apaixonado. Que fulano de tal, que fulano de tal, que fulano de tal, que fulano de tal fique apertado, angustiado e que com quem ele estiver, observa e o abandone definitivamente. Quero que fulano de tal, quero que fulano de tal, não deixe de pensar em mim um minuto sequer. E a partir de agora que eu faço esta oração, invocando e evocando a sua força e o seu poder, ó Maria Mulambo, fulano de tal, não vai ter controle do seu sentimento e nem do pensamento. E vai vir correndo, me chamando várias vezes, desejando ficar comigo, correndo para os meus braços, definitivamente. E que fulano de tal, que fulano de tal, possa vir o mais rápido possível. Eu confio na vossa magia, nos seus poderes ocultos, que dentro de vinte e quatro horas, vós traz o meu amado fulano de tal, definitivamente, para a minha vida. Prometo ofertar a vós, Maria Mulambo, uma rosa vermelha, em forma de agradecimento pela graça recebida. Mas peço também, me dê um sinal, que vós já está me ajudando e resolvendo o meu problema. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Então, meu bem, é um presente da espiritualidade, é uma oração canalizada, nesse exato momento, passado da espiritualidade, eu vou repetindo, sai a oração canalizada. Você deve ofertar uma rosa vermelha dentro da sua casa, para manter a presença e a força da grandiosa Maria Mulambo, sempre te ajudando no amor. E o sinal, meu bem, é, você vai ouvir um cachorro latir, o sinal que ela vai te dar, que já está te ajudando. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra você.